Aquela cena do Matthew McConaughey em Wolf of Wall Street é Aquela coisa maravilhosa Isso aí marcou uma geração, né? Eu acho que são momentos icônicos, né? Além do próprio Jordan Belfort feito pelo DiCaprio que é também uma baita, enfim, uma performance muito memorável, né? Aqueles discursos deles, três locados, realmente marcou época, né?